Fala minha galera boa do Brasil! Quem não for inscrito no canal, já se inscreve, deixe um like Eu estou por aqui prontinho e preparado para mostrar para vocês Como é que vai ser a apresentação do vaqueiro Delvão da Vida, o bicampeão brasileiro montando O cavalo Príncipe Forte Bar, filho de Dom Príncipe Então vamos embora Acompanha com a gente, vamos para a pista de competição E eu estou por aqui para mostrar tudo que vai acontecer Na apresentação do vaqueiro Delvão da Vida montando Príncipe Forte Bar Vamos embora, acompanhando a pista agora Vamos já estar na pista, sendo estereado pelo seu irmão Vitor Rainha e Vitor Rainha que vai fazer o duelo do incisão Com Vitor Rainha e nós estamos por aqui Galera, não é inscrito no canal? Se inscreve, deixa o like Ative o sininho, nós vamos ver a apresentação Do bicampeão brasileiro Delvão da Vida Cavalo, Cardão, peça do Delvão E mais um Cavalo, Cardão que vem se destacando Montando agora um filho de Dom Príncipe Representando o Aras WS Representando a Betvip, representando o Ceará E vamos estar na pista Aí a Delvão da Vida, TV no Manel, se apresenta Avala atual, número 1 do Brasil Ele vai montando aí Aí é o Príncipe Forte Bar, deixa a vazão O Boi Aí Delvão da Vida, o Boi bateu Travado a Vá 28 Aí Delvão da Vida, campeão nacional Baqueiro que brilhou no leste Apolo Silva e brilhou no rei Ligue Nogue É uma nova história agora do Príncipe Vai ele, ele foi da carga Olha o Boi Aí a dupla vem a prateça de Garagão Pode vir a vinte e nove Igor se apresenta Aí vem a vinte e nove Depois vem o Leo Aí é o Igor que vem do Manel Se apresenta Vem Rafa Luzio Primeiro Boi do Delvão Já na meia das faixas aí Montando o Príncipe Forte Bar Galera, eu estou em cima aqui Do palanque Próxima filmagem Estou distante do Delvão Eu vou só mostrar para vocês aí As imagens depois que ele correu o Boi Como é que está Ele está ali com o seu tratador Cuscui, né? E o Príncipe Forte Bar Eu estou um pouco distante Porque eu estou filmando também Nesse rodízio aqui Está correndo quatro raqueiros Que eu estou filmando nos quatro Estou Ô, Mago O Juniberg já chegou por aqui Chegou aqui no horário Vou franquear para ele, ok? Boa tarde Bom trabalho Descei aqui um pouquinho, galera Para poder ser mais próximo aí de vocês, tá? Então, o Delvão já correu o primeiro banho Agora ele foi esterar para o Vitor Raiala, né? Está correndo Delvão e Vitor Raiala No mesmo rodízio Delvão agora foi esterar para o Vitor Raiala O Cuscui está por aqui Com o Cavalo Príncipe Forte Bar Cavalo Cardan é a cara do vaqueiro Delvão na mesa Terceiro ano montando aí Cavalo Cardan, né? O Vitor Raiala já está na pista agora para correr o seu segundo gol E o Tupro Raiala Depois vai ser que vai com a gente Aí é o bicampeão brasileiro O Quentano Morel Ferreira, moto a Príncipe Forte Bar Produção do Mito Galém 1 do Príncipe Mar E Gênei Pôtrea para o Vitor Raiala Essa é a mais nova aposta Mais nova aquisição Do grupo Aracabulé Se a Betfip está na pista Delvão na mira Altaxiavei vem seguindo O Flacal trouxe o gol E bateu na contramão Valeu, deixa passar para ir embora Sangre aberto Bora, bora O Flacetano Morel é a 28 Campeão brasileiro em 2022 Neto do Campeonato brasileiro Lugat Vitor Raial Buscando ser tricapião na temporada Montando o Flacete Forte Bar Vez a volta da capa do Boi Controla Se aproxima da faixa Delvão na mira Sai da seda Desce Freca na mão direita Segura na pancada Mãe de Zique de Brigade Aleluia O Flacetano Morel mandou para o Flacetano Na volta da chave Aí montando o Zó Apolo Vai Olha um segundo Aramorel Pioneto No Pimentel Cidade das Cachoeiras E o Guilherme Fred Pimentel Júnior mesmo vem seguindo Vamos acompanhar agora os bastidores Aqui com ele O Delvão já passou agora Na inspeção Está vindo para cá Porque agora vai trocar de montaria E vai estirar para o Vitor Raiala Então os bois do Delvão No meio das faixas Essa é o maior boi Espeito Cravaça e inscrição Galera A pista aqui é pesada Olha Se o boi vier galopando E colocar o bucho no chão É poucos cavalos Que consegue dar ponto Ou mesmo assim Não dá ponto Porque quando a pista é muito pesada Galera Se o boi vier correndo pouco É meio difícil De fazer o boi valer Se o boi sentar o bucho no chão Como se chama Sentar a barriga no chão É meio difícil Virar ele para dar ponto Porque a pista é muito pesada Realmente O Delvão já está por aqui Nos bastidores Acompanha com a gente aí Acompanha aí Ele vai estirar para o Vitor Raiala O Cusco já está dando Seu talento aí Cuidando do Príncipe Porto Bar E eu por aqui Mostrando para vocês aí Trazendo vocês para a venda Vai aqui Mostrando a realidade Para quem é fã do Delvão aí Para quem é fã do Vitor Raiala Para quem acompanha o canal Barrato de Locutor Que não é inscrito Linha Já se inscreve Deixa o like aí Para nos fortalecer Que eu estou por aqui Para mostrar para vocês Como é que está sendo aí A apresentação Do bicampeão brasileiro Delvão na meia E agora ele vai Montar no animal de esteira Para estirar para o Vitor Raiala Então vamos embora Que daqui a pouquinho Ele vai para a pista Mais uma vez Libera E vamos andar com essa manhada Vamos nessa Olha aí Já é todo mundo Todo lugar em um Do Príncipe Bares Do Príncipe É Mas parece ser Foi forte A carreira já dá para perceber Vai Delvão na meia Fez a volta Da capa do bonde Aqui Segura Pessoal Boivinha diferente Na carreira Boivinha segura Infelizmente Quando eu puder O Ronda Meia Não vai passar Para a competição Alguém tem que perder Para a minha vaga Para alguém ganhar Galera Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo Com isso aí A apresentação Do bicampeão Da Ronda Meia Contando O bicampeão Apresentando aí A Bete Vip Apresentando o será Caras de tabulência Mas é que é o botão